Fala, carlinha, beleza? Fala alguma coisa aí, Davi. E aí, galera, só de boa, hein? Que merda é essa? Ô, caralho, mano. Só tô morrendo. Fogo, 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 fogo. Foguinho. Que? Eu vou tentar te encontrar. Pode parar. Localização sua. Não tem localização. Nossa, já uniu? Ah, viado morri. Tô muito bugado, mano. Minha sensibilidade tá alta. A minha nem canto, velho. Ô, 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 da onde que os malucos tão saindo? Você é a do time contrário? Eita, tem o cara que tá me massajando. Olha, mano. Ah, não. Eu esqueci que eu tenho granada, né? É o três ou o quatro? É o quatro. Subi já com a granada na mão aqui, ó. Ô, mano, o cara parece do nada. Viagem, velho. Sou mó ruim, tá, galerinha? Eu taquei a farda e roubo. Explodiu. Ô, Gui, sobe lá em cima, naquele negócio lá. Ô, Davi, você tá de um lado e tu do outro, tá? Então, sobe a escada. Eu nem tô vendo a escada. Ô, louco, cara. Matei delícia aqui. Poxa. É, sou o bombardeador? Eita, pega. Nossa, mano. Eita. Quase que eu morro. Eu vou, sobe lá em cima, naquele negócio, sobe as escadas. Ô, Davi, não sei se você percebeu, mas eu sou cego. Você morreu. Você acabou de morrer, né? Eu peguei tua arma. Vem cá pro meu lado, então. Vem apertando o X. É, abaixado. Tô abaixado. Aqui, cadê? Eita, mas cara. Vai lá, você, avi, você. Não me mate. Pronto. Eu vou ir pro teu lado. Mano, eu sou muito cego, mano. Cê é louco. Deixa eu ver essas configurações. Eu tô tentando desviar desse tiro. Morre. Nossa, mano. Morre. Sensibilidade do mouse. Tá em 50. Eu vou pôr 50 na tua cara. Sobe lá em cima, lá. Lá onde é que você tem na tua frente. Segue reto daí. Nossa, mano. Lagou tudo. Eu vou ficar aqui te esperando, viu? Pronto, agora a sensibilidade tá melhor. Vou tacar a granadinha ali, só. Já explode tudo ali. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Ó, meu amigo tá indo junto aí. Cuidado, hein, tio. Onde vocês estão, mano? Ei, tô caralho. Nossa, mano. Omei, omei. Omei. Posso que eu morro? Eu tô de camper aqui. Você tá na tua base? Não, tô na base dos caras lá. Ah, pô, Davi, eu tô na tua base, mano. Tá, eu vou lá. Eu tô tentando ir chegar lá. Matei o cara na cabeça. Ô, Davi, eu já tô chegando aí. Fica aí, fica aí. Ah, morre no costinho do cão. Nossa, redshot. Eu tô aqui na minha casa. Sobe lá, sobe lá. Sobe lá em cima, eu tô lá. Tá, tô indo. Aí, eu, 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 mano. O meu cara não vai achichote, mano. Coitadinho, mano. Já tô indo aí, já tô indo aí. Eu tô em cima do bagulho, lá de shift. Você atacou uma bomba, né, Liano? Não ataquei não. Agora eu ataquei. Ô, acabou que eu que matei. Ô, Davi, você atacou uma bomba em mim. Foi mal. Eu sou esse. Eu não me mata. Você ali? Sim. Não me mata. Eu vou subir em cima do bagulho, você vai me dar um headshot. Não, não vai, não vai lá em cima. Aqui, ó, aqui, ó, Davi. Aqui é eu, é eu, é eu. Vem aqui. Vem aqui, é eu. Aí, headshot. Seu viado. Foi mal, mano. Dei agora que eu vou me matar. Mano, na gravação você vai levar um headshot. Na gravação, por quê? Que merda que eu falei. Vou, vou editar, vou, vou dar um tiro na tua cabeça. Eu tô entrando dentro do bagulho. Tô, 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 tem o bagulho aí. Vem em mim. Ai, viado. É assim aqui, já. Tô aqui, ó. Morri. Já tô indo aí. Fica aí, fica aí. Olha, eu acabei de nascer aqui. Sou eu. Mata, mata. Eu quero vai pegar a minha arma. Ah, mano. Era o killer do meu time. Só isso. Uhul. Dá, peguei tua arma. Dá, tá, 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 tá. Sobe lá, Davi. Pera aí. Tô louco, mano. O maluco dá um tiro. Eu morro, viado. Agora eu mato ele. Eu tô tentando achar lugar aqui pra subir. Sobe aí. Oh, eu sou muito ruim de mira, viado. Nadei. Chupa. Eu vou pegar uma granadinha aqui só pra matar os viados de camper lá. Sobe lá em cima. Acabou atacando uma granada, né? Gente. É eu, é eu, é eu. Foi mal, foi mal, foi mal. Tô louco, você tá com a minha arma. Sim, eu peguei do cara. Ah, filho de uma... É que tem um caminhão? Nossa. Tô louco, mano. Qual que é a arma do moto? Ah, é lá a 12, mano. Que paia, velho. Ah, eu vou dar um cortezinho aqui, galerinha, e a gente já volta na próxima partida. Valeu? São uns vacilão, hein? Pelo amor de Deus. Vai lá. Headshot. Ô, Davi, eu tô do teu lado, quase. Morre, desganha. Headshot. Ô, Davi, sobe aí, sobe aí, eu tô aí. Pera aí, eu tô dando um filme, cara. Nossa, morri. Morri. Ah, eu vou começar com a minha arma mesmo, é melhor. Falou que a arma é auto-bomb, você reclamando? Não, ah, ô, mancado, vou dar um cortezinho e eu já entro na sala de novo, porque eu sou noob e saí da sala. Cês tão suave? Ih, ah, vem aí. Configura. Nossa, matei o cara. Nossa, eu fiquei mentindo com o cara gravando. Ah, mano, eu vou fazer o killer de novo lá. Aí, agora sim. Só vai, Davi. Ih, morreu. Morri. Como é que cê sabe que eu morri? Porque aparece teu nome. Aparece ali do lado também, né, eu espero. Pff, meu Deus. Deixa eu mudar esse lugar aqui do seu bagunzinho, eu vou deixar aqui em cima. Ih, o que é 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 que sumir essa bota? É só cê fechar. Ah, tá. Ah, tá. A gente ainda continua no Skype? Sim. Aqui, você espera eu, Gui. Eu tô aí atrás. Jovem. Ah, cuidado da granada, hein. Eita, pegou muita granada. Ah, morreu. Oh, que rir. Tá bem. Eita. Peguei dois zona, viu? Ó, fica perto de mim na hora que cê-mora eu tiver minha arma. Pintando de uma mãe. Nossa, mano. Eu morri. Eu também. Oh, mano, vai cagar, mano. Cara é alto, foda. Dá dois tiros em mim, mano. Nossa, Oggy, cuidado, tem um killer ali. Ele nasce já matando nós. Claro, ele é vermelhinho. Matei, maluco, retaxota. Nossa, nem gostei do computador aqui agora. Olá, aqui é minha arma, aqui, ó. Deixa eu pegar uma granada aqui, ó. Que moça, velho. Acho que tinha certo. Espera aí, vacilhão. Ué, não tô conseguindo pular o bagulho. Oh, cuidado, tem alguém ali. Olha aí, que moça, que lindo. Matei. Essa arma é um lixo. A sua? Aham. Ah, louco, costinho aqui. O cara que eu matei. Assistência! Peguei tua arma. Nossa, mano. Que arma. Que arma. Oh, espera eu aí, Gui. Vem logo. Como é que corre? Como é que corre, Gui? Hã? Como é que corre? Esse jogo aqui não corre. Eu morri. E ele pegou tua arma. Oh, mano. Oh, mano. Por quê? Por quê, mano? Oh, virei. Oh, eu tô aqui no carro. Fiquei. Virei. Não há, mano. Oh, essa arma sua é muito apelona. Meu Deus do céu. O maluco pegou tua arma e já me matou mais cinquenta vezes. Você não me mata de novo não, filhote. Nossa. Já matei outro. Você quer minha arma? Não, tô de boa. Não tem mesmo. Aham. Só que eu ia pegar outra do chão aqui. É aquela floresta. Tô matando geral. Ah, mano. Já tô num loot. Ô, galera. Vocês poderiam dar sugestões? Ô, galera. Você podia dar uma sugestão aí pra nós de jogo? É, porque tá difícil jogar esse joguinho e eu não esqueço. Nossa. Sabe aquele cara que te matou? Sei. Ah, não. É? Então, matei ele na pistola. Eu tava com as tinhas. Então, galera. Eu quero. Morreu sozinho, meu Deus. A dois. Ih, nossa. Tô fazendo a festa. Cala a boca. Vem pra puta que pareça. Ah, ô, ô, ô. Eu tava fazendo a festa. Por que o maluco vem enxeretar? Galera, daí você dá uma sugestão aí pra nós de jogar? Que tá difícil. Nossa, mano. A única pessoa que é inscrito no canal é o Guilherme. Não sei por que eu tô fazendo isso, né? Se tivesse mais inscritos, né? Pelo amor de Deus. Ah! Se você tá gostando, já mete um like aí, entendeu? Já mete um like aí. Tá ligado no bagulho? Ô, mano. Isso aí é louco, tio. Ó, quando eu tô com a chinha ninguém aparece. Eu vou explodir sozinho. Double kill. Eu vou me matar. Ué? Já vou? Já veio que você não se mata. Ah, mano. Meu Deus, velho. Ah, mano. Meu Deus, velho. Pelo amor de Deus. O quê? Ah, velho. O quê, mano? Eu saí da sala. Ah, eu também tinha feito isso. Tem três caboclos juntos. Ah, mano. Vou comprar outra arma, mano. Vou lá, loja. Eu vou te ouvir aqui que eu compro. Ô, me presenteia com uma arma, hein? Beleza. Mas se eu te presenteia com a arma, eu vou ficar com uma arma ainda? Não. Eu não sei. Você quer ser esperto, né, maluco? Como é que eu... Ah, mano. Eu não. Eu quero comprar uma arma. Eu sou o rei do KB, maluco. Como é que eu compro uma arma? Mano, você precisa ter ouro. Você tem cupom ainda? Como é que alguém precisa ter ouro? Sabe onde que tá o GP? Do lado do GP... Do lado um pouco mais pra lá tem o ouro. Aqui, ó. Entra bem aqui. Pera aí. Nossa, tá lagando. Tá lagando. Ah, mano. Eu vou ver se dá pra comprar. Nossa, mano. Será que essa arma é boa, velho? Não, você dá um vizu aqui. Dá condição. Nem perto do setor. Compartilha a tela. Ah, é ouro só tudo? Sim, não tem nenhuma arma de GP. Quer dizer, cupom, né? Não, de GP não tem nenhuma arma. E aquela que eu comprei que eu usei cupom? Então, aqui você usou cupom, não usou JP? Então, aqui era só tudo ouro, não era cupom. Sim, mas você tem um cupom. Sim, mas você tem um cupom. Com cupom dá pra comprar. Dá pra alugar por três dias ou sete dias. Ah, mano. Nem sei. Ah, mano. Ah, eu vou cantar. Ah, mano. Um blocar. Estou feio. Vamos conferir. Tá bom. E qual que era mesmo? A sala? A gente tava na... Na lota? É, a gente tava na lota, né? É. Na sala 28. É, se eu não me engano é. 23? Ó, o maluco de hacker. Ó, o maluco. Mentira. Eu achei uma sala bem mais top. É 23. Ah, tá acabando aqui, Dovin. Então, acaba e vai lá pra sala 23. Tá, pode par. E vai no time azul. Entendeu? Pode par. Vamos ganhar. Falta só 9 quilos. Ô, que 9 quilos? 10 quilos. Ah, não quero dar corte. Cadê a missão? Ah, mano. Não. Não me diga que eu estou com uma 12. Tá com 12? Eu não quero essa 12 palha. Que ilha dessa armazona aqui. Ah, tá legal. Sai. Eu queria minha arma normal. É isso. Normalismo. Ah, mano. Não entrei nessa sala não. Começa. Ganhamos. Ganhamos. Onde que sai da sala que eu estou? Ô, galerinha. Vou dar mais um corte. Eu vou trazer só mais uma. Só mais uma salinha aqui. Eu já volto. Ó, tá travado. Aí, voltei. Uhul. Ô, Davi. Olha pra trás. Joga tua arma. Tá. Você tá com uma arma azul, né? Não, mano. É vermelho. Ah, você pegou minha arma do chão, né? Tô bosta. A tua arma fica bugada. Às vezes ela fica azul pra qualquer pessoa. Ah, eu tô no caminho de novo aqui e agora é nóis. Nossa, maluco. O maluco pegou a sua arma do chão. A minha arma, né? Acabou. Morreu. Ah, agora o outro vai lá e pega. Ah, mano. Ô, Gui. Cadê você? Agora a gente tem um propósito desse vídeo. A tua arma tá sem bala. Sabe o quê? O quê? Ah, galerinha. Pode papo. Pode papo. Pode papo. Deixa seu like aí. Compartilha aí no Facebook e pá. Tá ligado? Não vai dói isso. Valeu. Valeu. Fui. Vai cortar. Vai acabar o vídeo agora? Não. Ah, tá. Vai vir ter um propósito desse vídeo. Eita, pega. Sabe o quê? Eu tô do time vermelho, né? O cara do time azul tá do meu lado. Sai, sai. Eu vou explodir a bomba. Ganhei. Mati. Eu tiro você. Oh, mano. Isso é louco. Vai, por... Vem, vem. Vem, vem. Ai, caí. Pera aí. Deixa eu... Cabe essa, moleque. Fui eu que matei. Ô, Luco, será que essa arma não é boa? Cabei morrendo de vídeo. E os cara vão pegar minha arma, mano. é o nome daquela arma azul velho é boa não nem peguei nossa eu tô com o melhor cadê velho que merda nossa mano tá de costa ah cadê você mano você me some cadê você mano eu tô aqui em cima eu tô chegando ai aqui ó Davi aqui ó vem eu vou pular essa bola toma viado já matei um eu vou atacar minha granada dentro do do negócio de nascer dele matei mano será que eu matei mesmo costinha eu sou costinha mesmo costinha eu sou mesmo os cara que subir aqui ó cuidado minha granada só chupa que merda foi em cima do bagulho ó Davi coxinha 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 ah mano gastei toda a bala da minha arma matei headshot Davi vem aqui pra trás que que eu vou pegar minha granada mano vou enfiar no meio do é acho que eu vou acabar o vídeo por aqui nossa minha bala varou mano espera fica até acabar com o negócio não mano tem como a bala varar ó mano tá varando aqui a bala velho sem ninguém acabou de nascer ah mano parece que eu vou matar velho eu vou jogar só mais essa partida que tá bem que eu tô ficando com raiva mano eu peguei eu peguei a desgraça ah mano acho que eu vou acabar acabar o vídeo por aqui então valeu falou fui até a próxima tchau tchau